Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Qual é o alimento espiritual que você mais desfruta? Nas leituras de hoje, veremos o salmista escrevendo o maior salmo da Bíblia. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. A nossa leitura de hoje compreende o salmo 117, 118 e o 119. É interessante que hoje nós vamos ler o menor salmo e também o maior de todos os salmos. O salmo 117, com apenas dois versículos, diz Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! O salmo 117 convoca todos os povos para louvar a Deus. Mas no contexto em que ele foi escrito, só Israel conhecia o Senhor. Como que os outros povos todos poderão cantar ao Senhor? Como que todos os gentios louvarão a Yavé? Esse salmo já pré-anuncia a mensagem do Salvador, que depois de morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia, iria enviar a sua igreja por todo o mundo para pregar o Evangelho. E assim, a igreja pregando a sua mensagem, convertendo as pessoas, gentios, povos de todas as nações, poderão louvar ao Senhor. Assim como um dia, na glória dos céus, todos estaremos diante do Cordeiro para louvar seu nome e bendizê-lo pelos séculos dos séculos. O salmo 118 é um salmo de ação de graças, onde ele diz, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, se repete várias vezes. Todos deveriam acreditar nisso e cantar a verdade de que a bondade, a misericórdia de Deus se renovam sempre. O Senhor estava com o salmista. Ele declara isso. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, do que confiar nos príncipes, do que confiar em qualquer outra pessoa. E por confiar no Senhor, Ele tinha grande alegria e podia a cada dia renovar a sua esperança. Por isso, hoje, Ele dizia, Este é o dia que o Senhor o fez. Regozigemo-nos e alegremo-nos nele. Deus nos renovou a vida. Deus renovou Suas misericórdias sobre nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos. Regozigemo-nos na presença do Senhor. E, de fato, devemos nos alegrar nesse dia, porque hoje Cristo é anunciado. O Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Nossos pecados foram perdoados. Ele nos dá uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. O passado não vai mais nos influenciar. A não ser a Sua obra da cruz. Mas nós vamos viver hoje na esperança da vida eterna, crendo nas promessas do Senhor Jesus. Por isso, podemos dizer como salmista, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor é infinito. E as Suas misericórdias não têm fim. Por último, hoje temos o Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. E a estrutura dele é fantástica. É um acróstico do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes. Então, a cada bloco de 8 versículos, vem com uma das letras do alfabeto. Então, de 1 a 8 seria a letra A, de 9 a 18 a letra B, e assim sucessivamente durante todo o Salmo. Além de dar um trabalho enorme fazer isso, sempre aparece um sinônimo da Torá, da lei de Deus. Às vezes vem a palavra lei, preceitos, mandamentos, palavra, prescrições, testemunhos. Então, em todo este Salmo, a palavra de Deus é exaltada. Outra coisa que dá para perceber na leitura do Salmo é que o salmista estava abatido, entristecido, se sentia só. Apesar disso, ele reafirmava a sua confiança em Deus e na sua palavra. Ele dizia que guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus. Ele diz que andava errado, mas agora ele observa a palavra, porque em meio às aflições, ele se fortaleceu espiritualmente. Ele se levantava à meia-noite para orar e para refletir nos seus retos juízos, ou seja, o sono se espairava. Ele diz, desfalece-me a alma guardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O choro fazia com que ele se derramasse diante de Deus. Ele fala, esmorece os meus olhos de tanto esperar por tuas promessas. Apesar de toda a sua aflição, ele sabia que podia confiar em Deus e na sua palavra. Por isso é que ele declara, para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. E como disse no início, ele declara o seu amor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O que é admirável de se ver nesse salmo é a dor no coração do salmista, aflições que ele passava, perseguições e angústias. Por isso é bem provável que seja Davi o autor. Mas a despeito disso, ele reafirma a sua confiança em Deus, ele descreve a Escritura de forma magnífica, ele exalta a Deus e a sua palavra. E por isso finaliza o salmo dizendo, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Com esse desejo de que o Senhor viesse a ele, ele finaliza esse salmo que exalta a lei de Deus. E de fato, a lei de Deus, a palavra de Deus, a palavra se encarnou e veio a nós. Cristo é a palavra encarnada. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Deus nos falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Jesus, o Filho de Deus, tem palavras de vida eterna. Ouvir seus conselhos traz paz ao coração. Suas palavras dirigem nosso viver. As palavras desse livro não são qualquer tipo de palavra. É a palavra eterna de Deus. Sua palavra permanece para sempre. Medite sempre na palavra de Deus. Ainda que você passe por aflições ou angústias, você perceberá o próprio Filho de Deus falando ao seu coração. Podemos perceber o testemunho interno do Espírito Santo testificando com o nosso espírito que estas palavras são as palavras de vida eterna. São as palavras de Deus. autoritativa, inerrante, infalível. Essa palavra deve ser guardada no mais fundo do seu coração. Ela é alimento para a alma. Ela transforma a vida de todo aquele que nessas palavras crerem. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões deste dia.